Fala galera que se liga no Super Bate Bola, no canal Super Repórter no YouTube e também no canal Papo de Bola e PC Esportes. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Olha, eu não sou o Facebook, mas te curto pra caramba pra você que está no Facebook o meu abraço. Boa noite para o Super Repórter Ricardo Wagner, boa noite também para o Super Plantão Chico Cícero, chegando com informações do Galo. Final de semana, foi o final de semana que o Galo anunciou, o Tupi Futebol Clube anunciou o seu novo treinador. A gente já falava aqui no canal Super Repórter dentro do Super Bate Bola, quem acompanha a gente, que o Tupi estava negociando com o técnico gaúcho. E esse treinador foi revelado Ciro Lenhans, é o novo técnico do Galo Carijó. Ele que estava no time feminino do 3B Amazônia, lá do Amazonas, ele iria dirigir essa equipe no campeonato amazonense e também na série A2 do campeonato brasileiro feminino. Ele estava lá, deixou a equipe do 3B Amazônia, veio agora, assinou esse contrato com o Tupi Futebol Clube e vai comandar a equipe Carijó no módulo 2. Mas todo mundo quer saber como jogam os times do Ciro Lenhans, como ele gosta que as suas equipes atuem. Vamos ouvir um pouquinho o que diz o Ciro Lenhans. Futebol é um esporte praticado por seres humanos, né? A gente tem que ter a capacidade de se conectar com quem está exercitando, desempenhando, executando o que o futebol pede e preparar esses seres humanos para jogar, né? Na verdade, o desafio de hoje em dia é cada vez tu precisar ser mais rápido para identificar o que tem que ser feito e encontrar as peças que se encaixem melhor e que vão te dar o retorno no menor tempo possível. Na prática, hoje a gente precisa ter um olhar muito clínico para conseguir rapidamente entender o que se precisa atacar, de resolver problemas e encontrar aqueles jogadores e aquelas jogadoras que se encaixam melhor para entregar o que se precisa. Tem que ser rápido hoje. E dentro desse cenário, só a resolução individual já não é mais suficiente, né? Precisa muita preparação, uma rotina de treino, toda essa estrutura que vocês olham que ela é necessária hoje e não pode mais ser uma exceção no futebol brasileiro. Essa estrutura que a gente encontra aqui tem que ser uma rotina no futebol brasileiro, porque é isso que proporciona que ali dentro do campo a grade de treinos, a sistemática de atividades, toda a preparação entregue para o jogador aquilo que ele precisa. Hoje o jogador precisa ser um jogador com inteligência tática, que entenda o que está acontecendo no jogo e saiba qual resposta ela tem que dar, saiba como encontrar a solução para os problemas. Então é importante sim uma rotina boa de treino, uma preparação legal para entregar o que o jogo hoje pede, né? O jogo não é mais o mesmo, né? São as mesmas regras, é o mesmo campo, o mesmo número de jogadores e jogadoras, mas o jogo é outro, é totalmente diferente. Uma equipe que vai estar 100% preparada para competir. Vai estar preparada para competir sem a bola, com a bola, nas duas transições, mentalmente preparada, fisicamente preparada, muito organizada para competir, porque mais do que isso a gente não consegue controlar. A gente precisa ter um grupo que tenha condições de mentalmente disputar o jogo, de se encontrar em situações adversas e ter capacidade mental de superar. Tem que ter um grupo fisicamente capaz de suportar o jogo e cognitivamente capaz de entender o jogo para levar vantagem sobre o adversário. Então, o que disse o professor Ciro Lenhans? Como ele gosta que joga as equipes dele, o que ele vai cobrar dos jogadores, a rotina de treinos e olha, o mental também é muito importante. Que tenha boa sorte o técnico Ciro Lenhans nesse grande desafio no Galo Carijó no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Alan Rabelo para o Super Bate-Bola!